E galera do Youtube Tá chegando o caroço lá na Na nave dele lá O homem tá doidão Vou ter que pôr lá atrás Porque não tem vaga aqui Carregado com cerveja O negócio aqui tá foda, bicho Tenho dois retardados com esse Caminhão de carro aqui fudendo com tudo aqui ainda As ideias dos caras, bicho Trancando as vagas tudo aí Como é que estaciona aí com os caras trancando aí Fazendo cagado, bicho Tem que ser brasileiro mesmo Deixar aqui mesmo, pôr na hora de sair Dá um jeito Tchau Tchau Tchau